E aí, mano, pronto pra jogar? Pô, eu trouxe sim, mano. Que jogo que você trouxe aí? Jogo 9C, né? Que jogo é esse? Ah, fica ligado que esse é o jogo que vai acabar com o FIFA. Sabe aqueles bugs que tem no FIFA? Sabe aqueles problemas que tem no FIFA? Aqui não tem eles. Porra, que da hora, hein, mano? Bota ele, bota ele. Vamos ver. E. A. Sports. It's in the game. Ei, mentiroso. É isso aí. Vamos falar hoje aqui sobre a gameplay do EFRE que saiu aí, gameplay oficial, né? Mas antes disso, tem outra coisa oficial aqui. Que é oficialmente o melhor aplicativo de futebol do seu celular aí, que é o OneFootball. Você não pode perder ele, cara, porque agora que tá rolando aí as transferências do mundo do futebol, você vai ficar inteiradaço aí com todas as notícias de graça e direto na palma da sua mão, cara. É só você baixar o app aí pra Android ou iOS e instalar no link que tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. E você já vai estar aí recebendo todas as notícias possíveis da lista de transferências aí que tá saindo no mundo do futebol. Quem vai pra onde? Quem vai pra onde? Quem vai ficar? Quem vai sair? Tudo isso direto no aplicativo do OneFootball, cara. Então não pera de tempo. Tem várias outras coisas lá também. Tem ali pra você acompanhar os jogos em tempo real do Brasileirão. Tem também jogos ao vivo aí de algumas ligas. E também tem aí, depois que acabam os jogos do Brasileirão, os melhores momentos pra você assistir. E tudo isso de graça, na palma da sua mão, no seu celular e é onde você quiser, cara. Onde você estiver, você pode acessar. Então, baixa aí. Primeiro link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. OneFootball! É isso aí. Vocês estão vendo aí, tá? Eu separei só a cena de gameplay do UFL. Aí primeiro eu vou deixar só o gameplay, tá? E depois tem mais uma coisinha que eu quero falar ali no final. Mas, por enquanto é isso, cara. E tá aí. Tá melhor do que aquela outra gameplay que eu trouxe pra vocês. Que tinha saído só no Twitter, né? Que só o... Foi o presidente lá da empresa. Tinha acabado soltando. Tá bem melhor. As animações estão melhores. Não tá mais aquela coisa de tá meio travado. Então eles já fizeram um progresso legal, né? Isso é um jogo que não tá ainda numa fase muito avançada de desenvolvimento. Tá numa fase inicial. Ainda deve estar numa pré-alvo, alguma coisa assim. E tá aí, cara. Tá parecendo um FIFA Mobile. É isso que eu... É a vibe que me passa. É exatamente isso. Parece tipo FIFA 23 Mobile. E é isso aí que a gente tá vendo, tá ligado? Assim... Tá legal pra galera que gosta aí, né? Desse estilo de gameplay. Show de bola. É sempre bom ter mais um competidor. Como a gente sempre fala. Mas não é o que me atrai, cara. O jogo tá assim. A movimentação dos jogadores tá igual o do FIFA. Daqueles problemas que a gente fala de não ter animação de transição. Então os jogadores tão indo pro lugar do nada. Eles um desaparecem e viram pro outro. Giram muito rápido dentro do próprio eixo. E, de novo, isso não são bugs, né? Igual isso acontece no PES lá no eFootball. Acontece. Mas são bugs que acontecem no eFootball. Não é algo planejado, né? É algo que acontece de vez em quando. E quando acontece é um bug. Aqui não. Aqui é uma escolha de design, né? Pro jogo ficar mais rápido. Como eu já falei aqui um milhão de vezes, né? Outra coisa que tudo bem pode mudar também, tá? Mas a física da bola na estrela aí tá horrorosa, né? Praticamente parece que não existe física na bola. Eu sei que física na bola é bem difícil de você fazer assim, né? Não é algo muito simples, não. De você colocar no seu jogo. Ainda mais hoje em dia que os jogos estão realmente com muito realismo, né, cara? Tanto nos gráficos, tá? Movimentação, animação. Então é um negócio um pouco complicado. Eu entendo, tá? Mas é uma empresa que tá investindo uma grana pesada pra fazer um jogo. Então, tipo, não dá pra você ficar dando desconto toda hora, né, cara? A opinião é daquele produto que estão me mostrando. E o produto que estão me mostrando não está me atraindo, né? A vibe dele também, né? Tudo bem que a gente tá... Eu vou citar aqui... Olha os placares que aparecem aí. São todos os placares gigantes que aparecem nas partidas, tá? Bem parecido com as coisas que acontecem no FIFA, né, mano? Então... Mas isso também aí, né? É teste. Às vezes tá só o placar grande porque tá testando. Mas é aquilo. É a história que não me atrai, cara. É algo que... É isso que eu falei. Parece um FIFA 23 Mobile. Vocês já sabem que minha opinião sobre jogos mobile não é algo que me atrai. Eu tenho um PC bom. Eu tenho videogames aqui pra jogar as coisas melhores. E é onde... As plataformas que eu gosto de jogar, né, cara? São as plataformas que eu gosto de jogar. Então... É isso. Eu não consigo ver muito. O gráfico tá... Tá legal. Pra um jogo... Primeira vez que os caras estão fazendo um jogo, né? Tá legal aí. A textura tá meio... A quadra tá meio chapada, assim. Mas também tá em vídeo, né? Não tá em ultra, mega alta qualidade. Só em 1080p. Então não dá pra ver, assim, tão bem. Tem alguns probleminhas ali. O juiz não tem sombra, tá? Algumas coisinhas assim. Mas isso é tudo detalhe, assim, né? Que eu só tô pontuando aqui, tá? Mas não são coisas assim. É óbvio que são coisas... Como eu falei, tá bem no início da fase de desenvolvimento ainda. Então... São coisas que é facilmente de ser mudado. Mas realmente o que mais me preocupa é isso que eu falei ali. Né, cara? Do estilo, da animação. É... Eu não gosto desse estilo. Foi uma das coisas que me fez sair do FIFA e voltar pro PES ou pro eFootball aí, né, cara? E também a física da bola, que na minha opinião tá bem ruinzinha. De resto... Me parece um jogo mobile aí. Até é bom. Até é um jogo legalzinho. Mobile aí. Melhor que a maioria dos outros, né? Mas como a gente viu aqui, eu trouxe o eFootball mobile aqui outro dia. O eFootball mobile dá de 10 a 0 nesse jogo aí, com certeza. É... Mas é isso aí. Sobre a gameplay, é isso que eu tenho pra dizer. Nem horrorosa, nem excelente. Mas, assim, um bom jogo mobile. É isso que tá parecendo. Um jogo razoável mobile. Mas agora sim, tem uma parte que eu vou deixar aí passando pra vocês também. Vai mudar agora aí as imagens que estão passando. Que é a outra partezinha que eles botaram do trailer. Que eles botaram ali uma coisa meio engraçaralha, assim. Pra mostrar os bugs do jogo que aconteceram durante o desenvolvimento ali. Então tem vários bugs aí. Tem uma sequência. Como se fosse aqueles vídeos do YouTube, sabe? A compilação de bugs do FIFA, sabe? É a mesma coisa. Só que são os próprios desenvolvedores aí, né? A própria empresa que lançou isso aí. Então eu tenho dois pontos pra falar sobre isso. Primeiro, a gente pode achar que isso é uma coisa legal. Porque a empresa, né? Sendo honesta com o público. Tem muita gente dizendo, nossa, eles são muito honestos. A galera do FL é muito honesta. Eles estão vindo aqui, estão abrindo pra gente. Olha só, o nosso jogo tem sim bugs. Uau! E assim, eu acho meio ingênuo essa percepção, tá? Eu acho meio ingênuo, vendo no mundo que a gente vive, ainda mais a gente aqui da... Né? Que lida com a EA e com a Konami. É meio ingênuo você achar isso, principalmente com a EA. Porque isso aí me parece ser o segundo ponto aqui. Uma jogadinha de marketing safada, sabe? Aquela jogadinha de marketing pra mostrar, olha como eu sou. Amigão seu, cara. Tá vendo? Confia em mim, não sei o quê. E assim, pô, legal, teu jogo tem bug. Todo jogo tem bug. Principalmente faz o desenvolvimento. Legal você compartilhar, tal. Olha só, assim, meu jogo tem bug. Tá, mas... E aí, isso não vai fazer o seu jogo ser melhor, tá ligado? Isso não vai fazer o seu jogo ser mais... É... Ser melhor desenvolvido. Não, não vai, tá ligado? Tudo bem que eles botam ali, ah, estamos ouvindo o feedback da comunidade. Eu quero só lembrar vocês que a EA fala isso. A Konami fala isso. Todas as empresas de jogos da história da Terra falam isso, tá, galera? Então, assim, todo mundo diz que tá ouvindo o feedback. O que a gente tem, assim, ó... Enquanto eles estão só falando, eu espero que isso tudo seja verdade, tá? Que eles realmente sejam uma empresa que estão ali querendo ser aberta ao público. Que eles estejam realmente fazendo algo. Estejam ouvindo o feedback dos fãs, tá? Espero que tudo isso seja verdade. Só que nós não temos como comprovar isso ainda. Então, a minha opinião é o quê? Não vamos cair no papinho. Por enquanto, é só papinho. Porque a gente não tá vendo resultado. Porque a gente nem tem como, porque o jogo nem saiu ainda, né, Kai? Então, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês só, tá? Eu não sei. É um negócio aqui que eu não sei se eles realmente são pessoas desenvolvedoras que estão tentando fazer um negócio legal mesmo e abrir pro público. Ou se eles estão simplesmente fazendo algo que é comum no marketing. Que é tentando fazer a galera gostar mais da marca. Ainda mais uma marca nova aí que tá chegando agora e tal. Então, ele tenta ser próximo de você, né? Não. A galera do FL não é igual a galera da EA ou a galera da Konami, que estão distantes. Eles estão próximos da gente aqui. Eles são jogadores como a gente. Então, eles sabem desenvolver o jogo. Sabe? É um papinho assim, ó. Véio, 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 véio. Véio de marketing que é bem padrão de ser utilizado, sabe? Ainda mais por empresas novas que estão tentando abrir um espacinho no mercado ali. Então, eles tentam fazer isso sim, tá, galeria? E de novo, pode ser que seja verdade. Pode ser que seja algo genuíno deles. Ou pode ser uma estratégia de marketing. Na verdade, é uma estratégia de marketing, né? Isso não tem como você contestar porque tá sendo feito como uma estratégia de marketing. Mas pode ser que seja genuína, né? Não seja uma mentira só pra ganhar a nossa confiança. Mas seja sim uma estratégia de marketing mostrando realmente como a empresa vai se comportar. Então, pra gente saber se isso vai ser assim ou não, só o futuro dirá. Nós não temos como saber agora. Então, eu prefiro ficar na cautela. Eu não quero aqui nem pagar pau pros caras e nem destruir os caras, tá? Eu tô aqui meramente apresentando os dois pontos de vista pra que você decida por você mesmo aí. No meu ponto agora é que eu vou ficar no meio. Eu não vou acreditar neles por enquanto porque eles não tem o que me provar. Mas eu também não vou falar que eles são aí vilões e já são o nível da EA. Porque também, né, seria uma comparação completamente injusta. Então, é isso, tá, galera? Tá aí, é isso que a UFL trouxe pra gente aí. A gente sabe lá que teve os problemas lá da Ucrânia e da Rússia, tá? Que tá dando a guerra aí. E eles são baseados lá, tá? Então, provavelmente o desenvolvimento desse jogo vai demorar bastante ainda pra gente ver mais coisas, tá? Mas, é isso aí. Não me atrai. Me parece um FIFA 23 Mobile. E, provavelmente, é um jogo que eu vou jogar uma vez pra trazer um vídeo aqui pra vocês. Talvez duas, três. Mas, só pra trazer vídeo pra vocês. E não é algo que vai me divertir. Mas, não sei. Só o tempo dirá. Se é bom ou se é mau, só o futuro dirá. É isso aí. Concorda? Discorda? Não sabe? Deixa nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você tem pra falar sobre esse assunto. E, também, não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar a notificação. Se inscreve no canal, clica no sininho, vira membro do canal pra me ajudar a não falhar aqui no YouTube. E, também, não esquece aí de seguir minhas redes sociais, Twitter e Instagram aí embaixo na descrição. Beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.